Fala aí, galera. Aquilo caiu, não caiu? Tive que... Aquela live caiu? Aquela live caiu, beleza? Três... Que que é... Espera. Nem sei o nome dessa porcaria. Se sense. Que que é isso que tá aqui? Eu não sei o nome da Inglês. Mapa? Fala aí, que que é isso, velho? Que eu não sei. Que que é isso, velho? É Beauty Barrel, não sei o que que é. S-C-I e... Se sense. Sensação. Beleza, beleza. A live caiu. Tem um like, gente? Tem um like? Pera, eu não vou mais jogar isso. Flash. Quem quiser entrar no meu clã aí... Tá aqui, ó. Eu criei, eu fiz uma nova série aí, eu tive que criar esse clã, ó. Quem quiser entrar, ó. Quem quiser entrar, tá aí. Eu fiz uma nova ideia. Nova IBR. Mais de 200 trofões. Todo mundo é ancião. E aí, eu fiz uma nova série aí, eu fiz uma 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 série aí, eu Passei de me ver! Já, deixa o like! O que é isso? O que é isso? Uma flechadinha só tacar mais numa rua. Tome cuidado com a daqui! Toma cuidado com a daqui! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 um zion um um O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não É a camiseta sua Não 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 Vamos jogar robó Não 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 é um perigo vai dar pipa no voto aqui eu vou captar consigo escape o 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